Bem-vindo à apresentação sobre unidades de medida. Vamos começar. Se eu vos dissesse que tinha viajado, que tinha viajado 0,05 km. Quilómetros. Se tiver viajado 0,05 km, quantos centímetros viajei? Ponto de interrogação. Centímetros. Antes das questões matemáticas, é importante saber o que significam estes prefixos. Centí e quilo. É bom memorizar isto. Ou talvez escrever um papel como referência quando começarem a resolver este tipo de exercícios. Quilo. Ora, quilo significa mil. Ecto significa cem. Deca significa dez. Provavelmente reconheces este prefixo da palavra década. Dez anos. Depois, bem, não temos prefixos para um. Não há prefixos. Não há prefixos para um. Déci significa 0,01 ou um décimo. Centí. Agora escrevi tudo com maiúsculas. Centí significa 0,01 ou um centésimo. E mili significa 0,001, que é o mesmo que 1 sobre mil. Para me lembrar disto, centi... Bem, penso numa centopeia. O animal centípede tem 100 pés. O animal milípede... Não sei se tem exatamente mil pés, mas é essa a ideia que se pretende transmitir quando se fala numa milípede. Porque pede significa pés. Vamos voltar ao exercício. 0,05 quilómetros corresponde a quantos centímetros? Bem, sempre que resolvo um exercício destes, gosto de converter os números para metros. Para mim é mais fácil. Vou abreviar isto. Quilómetros... E aqui é centímetros de centímetros. 0,05 quilómetros... Bem, se quero converter isto em metros, isto será mais do que 0,05 metros ou menos do que 0,05 metros? Bem, um quilómetro é uma distância bastante grande. Em metros será um número muito maior. Podemos multiplicar isto por mil metros... sobre 1, por quilómetro. Quanto é que isto dá? Bem, 0,05 vezes mil é igual a 50, certo? Multipliquei 0,05 por mil. Quanto às unidades, tenho quilómetros vezes metros... sobre quilómetros. E os quilómetros anulam-se. Para ficar-se familiarizado com isto, podes tratar as unidades como se fossem números ou variáveis. Se tiveres a mesma unidade no numerador e no denominador, eles anulam-se, desde que não estejas a adicionar unidades, mas sim a multiplicar unidades. Temos quilómetros vezes metros a dividir por quilómetros. Isto é igual a 50 metros. É sempre bom confirmar o resultado depois de cada passo. Normalmente, neste tipo de exercícios, se queremos passar de quilómetros a metros, temos de usar o número mil. Porque é essa a relação entre um quilómetro e um metro. Mas há sempre aquela confusão se temos de multiplicar por mil ou dividir por mil. Basta pensarmos se estamos a passar de quilómetros para metros, um quilómetro é igual a mil metros, certo? Vamos multiplicar por mil, porque vamos obter um número maior. Por isso é que multipliquei 0,05 por mil e obtive 50. Ok, vamos voltar ao exercício. 0,05 quilómetros é igual a 50 metros, mas ainda não acabamos. Agora temos de converter estes 50 metros em centímetros. Bem, podemos fazer o mesmo. 50 metros vezes... Qual é a relação entre metros e centímetros? Se olharmos para a nossa tabela, vemos que é igual a 100. A questão que se coloca é se temos de multiplicar por 100 ou dividir por 100. É a mesma coisa que no anterior. Estamos a passar de uma unidade maior para uma unidade mais pequena. 1 de uma unidade maior é igual a muitos de uma unidade mais pequena. Temos de multiplicar vezes 100 centímetros por metro, certo? Faz sentido. Há 100 centímetros em cada metro. 50 metros vezes 100 centímetros por metro é igual a 50 vezes 100, que é igual a 5 mil. 5 mil. Os metros anulam-se e ficamos com centímetros. De acordo com isto, 0,05 quilómetros é igual a 5 mil centímetros. Vamos fazer outro exercício. Acho que quanto mais exemplos virem, mais evidente isto se torna. Tentem sempre visualizar o que estão a fazer. De outra forma, é muito confuso se temos de multiplicar ou temos de dividir. Por exemplo, 422 decigramas. As gramas são uma unidade de massa. Um grama é uma quantidade muito pequena. No sistema métrico, pesa-se o ouro em gramas. Queremos converter isto em miligramas. Antes de começarmos a resolver o exercício, vamos pensar um pouco. Estamos a passar de uma unidade maior para uma unidade mais pequena ou de uma unidade mais pequena para uma unidade maior? Um decigrama é igual a 1 sobre 10 gramas. E vamos passar para 1 sobre 1 miligramas. Há duas formas de fazer isto. Podemos converter para gramas e depois convertemos para outra unidade. Às vezes, isso torna as coisas mais fáceis. Ou podemos pensar, quantos miligramas há num decigrama? Um miligrama, como vimos aqui, é 100 vezes mais pequeno, certo? Para passar de 1 sobre 10 para 1 sobre 1.000, temos de dividir por 100. Podemos escrever 422 decigramas vezes 100 miligramas por decigrama. Os decigramas anulam-se e obtemos 422 vezes 100, que é igual a 42.200 miligramas. Outra forma de resolver isto era fazer o mesmo que fizemos antes. Podíamos converter 422 decigramas em gramas. 422, vou escrever, D, G. Não é uma unidade muito familiar, decigramas. E quantos decigramas há em cada grama? Se vamos converter isto em gramas, 422 será um número menor em gramas, certo? Podemos escrever vezes 1DG. É igual a quantos gramas? Bem, 1 decigrama é igual a... Desculpem. 1 grama é igual a quantos decigramas? 1 grama é igual a 10 decigramas. Isto faz sentido, porque se temos decigramas no numerador, queremos ter decigramas no denominador. Os decigramas anulam-se. 422 decigramas é igual a... Isto é dividido por 10. É igual a 42,2 gramas. E agora podemos passar de gramas para miligramas. Esta é a parte mais fácil de fazer. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Basta fazer vezes 1.000 miligramas por grama. As gramas cancelam-se e ficamos com 42.200 miligramas. Certo? 42,2 vezes 1.000. Espero que isto não vos tenha deixado confusos. O importante é pensar um pouco e visualizar. Será que devo obter um número maior ou um número menor do que aquele com que comecei? Acho que estão preparados para resolver alguns exercícios. Divirtam-se! do loco do que aquele com que comecei?